O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Pony? O que é o Pony? Vamos assumir essa careca aí, porra! Sai fora, budinho! Vamos assumir aí, porra! Tá com pouca... Pouca de telha! Tá com pouca... Pouca de telha aí, porra! É fiscal de cabelo agora, velho! Sai fora! Sai fora! Meteoranozão aí pra cima! Não, não, não! Começa com Patimaria, não, Brutinho! Começa com Prasmo, não, velho! Você quer roubar meus pontos, safado? Não, rouba pontos! Tem nada! Roupar de que não tem nada, né, porra! Roupar de 65 pontos! Não precisa dessa bosta, não! Que é isso? O mais é ladrão, mais safado! Aí é foda, hein! Roubar de que não tem nada é foda, porra! Roupar de que não tem nada é foda, porra! Roupar de 65, né? 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 Roupar de 66, né? Roupar de 66, né? Roupar de 66, bem? Dar, ripping de 32,m-a... nten razão a Minas 2! zuos, né? da onda, Crata, Crata! O mais cota, Crata, Crata... ииiều a Meia, O более... aron a Minas... urgence, que até a prática se moved... Vamos lá. 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 Maravilha. Fica assim. Vamos lá. 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 O que é que vai ficar fazendo um mourinho, né, moçofato? O que é que vai ficar fazendo mourinho, né, moçofato? O que é que tem mourinho aqui do lado mesmo? O Nesta? O criado assim, o Nesta? É... Sim, sim, sim. 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 Sim, sim.